Diz que macumba é de mara, amigo. Opa, saravado, senhor. Saravado, senhor. Saravado, senhor. Saravado, senhor. Salve, sabanda. Salve, sabanda, nada. Vai fazer sua macumba lá pro seu terreiro. Salve, sabanda. Salve, sabanda. É que nós trabalhamos no serviço de diz que macumba. Diz que macumba é de mara, amigo. Não, mas nós recebemos um pedido pra fazer o trabalho de macumba pra vocês aqui. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Ai, que maravilha. Saravado, senhor. Muito bom, muito bom. Saravado, senhor. Saravado, senhor. Saravado, senhor. Saravado, senhor. Saravado, senhor. Diz que macumba. É esse nome mesmo? Eu acho que é aqui. Então vamos espalhar tudo na porta aí. Vamos fazer um trabalho caprichado agora, tá, filho? Faz uma cruz de farinha. Isso. Vai de lado agora. Diz que macumba. Vamos receber o Sprint. Vai lá. Olha aí. Pegadinha ele, cara. Diz que macumba. Vai. 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 Vocês moram aqui? Moramos. Quem mora mais aí? Meu tio. Chama o titio, então. Não, não. Não fala com o pivete. Só fala com o titio, só. Só o titio. Só o titio, ó. Titio, é o seguinte. Nós somos do serviço de disque macumba. Disque o quê? Disque o quê? Disque macumba. Diz que 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 macumba. Comigo que eu ganho, que eu vou virar no meu terreno Ai, que saco, caralho Calma, 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 calma Pois que eu vou, bem gravado, né, Matinho, bem gravado, muito bom Vai pra dentro aqui, meu, vai pra dentro Ai, sensacional, sensacional Lá vai ele de novo, diz que macumba, lá Vai, 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 comeu, rapaz Calma, calma, calma OpEP environ, rapaz Não, 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 não.